Oiê, prazer gente, meu nome é Paula Araújo, eu sou dona da loja 2x1 Estou aqui no primeiro desfile da minha loja, muito animada, felicíssima que o Santiago me convidou E hoje vocês podem esperar bastante brilho na coleção E agora voltando um pouquinho, falando sobre a marca Vocês podem encontrar a 2x1 online no nosso site www.loj2x1.com.br Nas redes sociais, arroba 2x1 em tudo E é isso, estou muito animada gente, com bastante brilho hoje A 2x1 é uma marca de... Moda Praia e Moda Fitness agora, vou introduzir nesse desfile nossas novas peças da linha Fitness Muito bem, te vejo aqui, agradece e sucesso pra você Só tem online ou não tem loja fixa? A gente tem um ponto de showroom, mas tem poucas peças, tem umas 10 peças só Mais pra exposição mesmo, mas tem sempre uma rotação É mais pra mostrar pro pessoal poder pegar um pouquinho e depois comprar online Te vejo aqui, agradece e sucesso Obrigada